Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já começou. Um homem morreu atropelado no primeiro dia de funcionamento da faixa azul da Zona Norte. A repórter Priscila Mello tem as informações. Priscila. Pois é, é isso mesmo. A faixa azul começou a valer na Tor 4 Tapajós, aqui na Avenida Max Teixeira e Noel Núteos, até ali o Terminal 3. E hoje, no primeiro dia da faixa, aconteceu um acidente aqui na Avenida Max Teixeira. Um idoso de 69 anos, identificado como Francisco Coelho Maciel, estava atravessando aqui na faixa de pedestre e um carro que vinha pela faixa azul atingiu o idoso e não resistiu e morreu aqui no local. Alguém ligou para mim que ele tinha sido acidentado aqui. E nós íamos sair junto, mas ele falou, não, não precisa você ir. O trânsito aqui no local ficou lento, cerca de 3 quilômetros, segundo os agentes do Manaus Trans. Mais informações vocês acompanham no programa agora e mais tarde no Jornal em Tempo, às 18h15. Priscila Mello para o Boletim Tempo. Obrigado, Priscila. E um fio de energia elétrica se rompeu na comunidade da Sharpe, na zona leste da capital. Por pouco, moradores da área não ficaram feridos. Era noite e os moradores ainda estavam assustados. O bairro ficou sem energia elétrica por mais de duas horas. A fiação rompeu e por pouco não causou um acidente. Foi tudo muito rápido e a correria foi grande. Os fios caíram exatamente aqui. Atingiram essas duas casas. Por sorte, não tinha ninguém lá dentro. Houve um princípio de incêndio, mas que logo foi controlado. Tiveram que arrombar a casa do vizinho porque o fio ficou aqui. Olha, essa calçada toda foi arrebentada pelo fio. Tudo isso aí. Foi 50 minutos para eles chegarem, o bombeiro chegar e o SAMU chegar. Os moradores temem que um novo acidente aconteça porque para eles o conserto na rede não foi suficiente. E ela pode voltar a romper a qualquer momento. Eles fizeram uma emenda somente com fita isolante, não colocaram espaçador. Eu pedi que trocasse o fio para não ficar essa emenda e simplesmente disseram que não, que ficou... Pode arrebentar a qualquer momento de novo. Qualquer momento pode arrebentar e que Deus ajude que não tenha ninguém passando no momento. A comunidade da Sharp fica na zona leste da capital. É uma dessas áreas onde a rede de energia elétrica não recebe manutenção faz tempo, segundo os moradores. Uma dona de casa chegou a filmar o momento em que o acidente dessa quarta-feira começava. O fogo era pequeno, mas o susto foi muito grande. A preocupação é porque nessa mesma área, 14 pessoas ficaram feridas quando os fios de alta tensão romperam e um casal acabou morrendo. Isso aconteceu em junho deste ano. Naquela ocasião, a concessionária de energia elétrica chegou a dizer que o acidente teria sido causado por um papagaio. Aí toda vez falam que é papagaio, papagaio e agora o que foi? Papagaio à noite não dá. Não dá. A área é movimentada dia e noite e existem várias casas de madeira nessa região. Cerca de 100 alunos da Universidade Lutena do Brasil fecharam a rua em frente à unidade de ensino durante uma manifestação. Os estudantes querem a volta de algumas linhas de ônibus que passavam pelo local e foram retiradas. Hoje, duas linhas operam na área, mas as paradas ficam distantes, em local deserto e inseguro, o que facilita a ação de bandidos. Em junho deste ano, uma aluna foi estuprada. Durante a mobilização, o trânsito ficou prejudicado. Os casos de tuberculose preocupam aqui no estado. O número tem aumentado. E como se não bastasse só isso, tem outra doença bem parecida, que exige atenção de especialistas e pacientes. Keila tinha os sintomas da tuberculose, mas a dúvida era algo que incomodava. Um diagnóstico mostrou que, na verdade, a doença era outra. Através de um exame de rotina, houve uma alteração no meu pulmão. Desde lá, foram feitas umas investigações para saber. Até que eu cheguei a um pneumologista que me indicou que aqui faria um tratamento para essa infecção, que é o criptococcus neofarmus. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, feita com pacientes que tiveram resultado negativo para tuberculose, constatou que eles foram vítimas de micose pulmonar transmitida por fungos que estão no meio ambiente. Nós pegamos uma população suspeita de tuberculose, que tinha um exame de escarro negativo e algumas alterações no pulmão pelo raio-x. Aí nós investigamos micose pulmonar e encontramos um percentual de 7% de pacientes que eram micose pulmonar. Então foi antes disso, antes de fechar qualquer diagnóstico. Então nós iniciamos um tratamento correto para essa população. A pesquisadora acredita que pelo menos 7% dos pacientes que tiveram resultado negativo para tuberculose têm micose pulmonar. Essa unidade é referência no tratamento das duas doenças. Nós recebemos pessoas dos 62 municípios, porque até a capital também, nos casos de difícil diagnóstico, eles são encaminhados aqui para a policlínica para que sejam realizados exames, exames mais específicos para fechar o diagnóstico da tuberculose. Em 2015, foram diagnosticados 2.806 casos de tuberculose no Amazonas. Esse ano, os registros já chegaram a 1.500. Há mais de 100 anos, a tuberculose é um problema aqui. E nos últimos anos, pelo menos nos últimos três anos, tem havido um número maior de casos detectados, também devido à melhoria do acesso ao diagnóstico. O novo teste de biologia molecular implantado, que dá uma certeza de diagnóstico melhor. E tem aumentado também proporcionalmente ao tamanho da população do estado do Amazonas. A tuberculose e a micose pulmonar têm sintomas parecidos. Febre alta, perda de peso, falta de apetite, suor durante a noite, cansaço e tosse. A recomendação é procurar um médico o mais rápido possível. Preocupante. O assunto agora é esporte. O FAST venceu o Rio Negro ontem na Arena da Amazônia, em mais uma rodada pelo Barrezão. E agora é o líder do campeonato. Torcida tímida. O público era pequeno na Arena da Amazônia, mas o torcedor otimista. Rio Negro e FAST. A partida valeu pela sétima rodada do campeonato estadual. O FAST queria se manter na ponta da tabela e chegar à liderança. O Rio Negro tentava vencer a fase nada boa para o time. O jogo começou morno, mas logo esquentou. O FAST dominou o primeiro tempo. Tentou com o Robinho, que aproveitou o passe de Cassiano, mas mandou no travessão. O Rio Negro ensaiou reagir, mas as chances de gol passaram bem longe. No segundo tempo, o jogo mudou com a entrada de Ronan. Foi ele, aos nove minutos, soube a aproveitar o passe de Cassiano e abrir o placar de cabeça. O Rio Negro pouco criou e bastaram alguns minutos para Ronan marcar de novo. E daquele jeito, recebeu, avançou, driblou o goleiro e bola na rede. FAST, 2 a 0. E teve mais gol. Andrazinho cobrou falta e fez o terceiro do rolo compressor. 3 a 0. E no finzinho do jogo, Vitor Valente marcou contra. Poxa vida, hein? 3 a 1. O Galo jogou os minutos finais com um jogador a menos. Perdeu chances, não reagiu e amarga uma fase ruim no campeonato. Já o FAST é líder com 15 pontos. Passou do Nacional. A nossa ideia é procurar se manter sempre entre os primeiros colocados. E a vitória de hoje nos deu uma condição muito boa no campeonato. Estou trabalhando todos os dias para que eu possa ajudar a equipe. Independente se vai ser titular ou não, vou continuar trabalhando para que eu entre e que a gente saia vitorioso dos jogos. E o Princesa do Solimões venceu o Nacional por 2 a 0 em Manacapuru. O São Raimundo goleou o Nacional Borbense por 6 a 2. E o Manaus Futebol Clube não jogou nessa sétima rodada. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas fique com a gente porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até amanhã. Tchau.